Tranquem as portas, fechem as janelas, atente-se com ruidos, os nados, grunhidos, respiração ofegante, passos pesados e agito de cachorros, pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Fascinados por lobisomens. Olá amigos fascinados por lobisomens, nada de lenda, nada de ficção, uma verdadeira realidade e os fatos aqui estão. Bem amigos, eu tenho algumas programações para serem postadas, as quais já estão por programadas, mas eu preciso atualizar essa informação recente no quadro Fascinados Informativo, embora já foi postada algumas coisas em outro canal, porém não era em primeira mão, como foi dito, pois eu já havia recebido. A informação trata-se de um suposto ataque de um lobisomem em uma aldeia indígena, e pelos relatos dos próprios indígenas, o lobisomem seria um índio do local, o qual pelo que me contam, após tomar umas e outras, acabou se transformando em lobisomem e atacando os demais índios. A princípio, a inscrita que me enviou as informações, após receberem um grupo fechado, tinha tido a informação que o fato teria ocorrido na cidade de Ortigueira, aqui no estado do Paraná, e após os ataques, o próprio índio que virou lobisomem, disse que iria atacar em outra cidade, em Tamarana, tanto que a delegacia da mesma, pelo que eu fui informado, estava cheia de índios, mas pelo que é falado em um dos áudios do outro canal, o fato ocorreu na cidade de Novas Laranjeiras. Mas a cidade verdadeira, pelo fato de uns dizerem nomes diferentes, eu não posso afirmar. A única coisa que eu posso garantir e afirmar é que realmente foram ataques de um lobisomem. E assim que eu recebi as informações, de imediato, eu enviei para o meu amigo Lobo da entrevista, que afirmou, e ele também mostrou para o Ezequiel, o seu mentor. Confiram o áudio dele falando sobre... Pode ser que ele seja um lobisomem de primeira viagem, viu? Ele não possa controlar essa metamorfose. Ou ele é um lobisomem de sina, ou ele está se revelando agora um lobisomem, né? E aí, com a ajuda aí da pinga, da cachaça também, é aí que ele perdeu o controle de vez. E aí, você desculpa a demora, Israel, é porque eu tive uma ligação aqui, de uma pessoa. E o Ezequiel chegou aqui em casa agora há pouco, eu mostrei essas imagens para ele. Ele quer saber o seguinte, ele quer saber se esse cara, esse índio, ele é conhecido da região, se essa é a primeira vez que ele se transforma, se ele tem algum vestígio familiar, ou seja, algum histórico de transformação. Ou, se esse cara aí, na transformação, se ele vai voltar para a aldeia, qual é o contato, os lugares que ele frequenta, se ele vai ficar desaparecido. O que é que a aldeia vai fazer em relação a isso? Tá? A questão aqui é a seguinte, o Ezequiel estava dizendo, com duas hipóteses. Esse cara, eu acho que você estava, bom, quaresma também, né? Ou ele é algum lobisomem de sina, como ele falou, né? Tem pessoas que acabam se transformando somente na quaresma. Ou esse cara tem algum histórico de sina, alguma maldição, alguma praga que rogou nele. Talvez até o lance da cachaça aí, ele estava tomando, já sabendo dessa possível transformação, e aí ele estava tomando aí para ver se conseguia revestir. Só que aí a questão é que cachaça, né? É uma combinação perigosa, né? Tem pessoas que ficam mais calmas, outras ficam mais agressivas. Mas e como ele já estava em pé de transformação, isso só potencializou ele a fazer esses ataques aí. Uma das informações que eu tive e não foi divulgada é que esse lobisomem só atacava mulheres e crianças. E os homens só foram atacados porque foram defender. Devido às políticas do YouTube e, principalmente, em respeito às vítimas atacadas, eu não vou postar as imagens, apenas os áudios das filmagens. Confiram. O Crudinho, nós estávamos investigando aqui, daí vendo as pessoas que entendem bem, porque eu não entendo bem que eu engano também, sabe? Minha etnia é guarani. Mas daí eu levei aqui para os colegas minhas aqui da escola, que traduz bem. Eles falaram que realmente é um índio que virou lobisomem e atacou o meio mundo lá, sabe? Só que não é aqui não, é lá na aldeia e vai ir. E daí ele mandou um recado aqui nesses vídeos que ele está falando que ele vai atacar aqui em Itamarano também. Diz que antes da quaresma ele vem para cá. Diz que quer atacar mais moeirada com crianças, que ele quer comer as crianças. E aqui eu não estava sabendo agora o que você mandou para mim, daí eu fui perguntar por aqui, mas disse que no sábado, não? Não sei se foi no sábado ou foi ontem, disse que o cacique nosso aqui avisou na rádio aqui, aqui na Pucarania desse acontecido aí. A maioria do povo já estava sabendo, eu que não sabia ainda. Agora o que você mandou, daí eu fui ver o que quer, daí eles estavam falando que realmente aconteceu isso. É, mas só que não mataram não, disse que ele está lá e vai atacar nas outras aldeias também, inclusive por aqui em Itamarano. E aí E aí E aí E aí Eu não estava gringo. Não vou porque. Eu tenho mais um duitão. Não vai querendo. Está virando, querendo. Não vai? Vamos lá. Vamos, está. Nós temos que ir para mim. Então vamos fazer o que veio. Vamos, vamos lá! Vamos lá. 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 Um fato curioso que chamou a minha atenção é o nome da aldeia, que é Ivaí. Nome esse que é da aldeia daqui da minha cidade, Emmanuel Ribas. E eu não sei se nas cidades que foram mencionadas também tem alguma aldeia com esse mesmo nome. O detalhe é que eu tenho contato com alguns indígenas da minha cidade e eu me informei. Por via das dúvidas e ele me disse que não foi aqui, mas algo me diz que pode ter alguma ligação. Eu também recebi a filmagem do índio todo machucado, que dizem ser o lobisomem que foi pego e espancado. E também não será divulgado. E por questão de ética, mesmo eu tendo uma grande amizade com alguns inscritos, eu peço por favor que não me peçam as imagens. Até porque, como meu celular está muito cheio, não dá para enviar mais nada. E eu enviei para o meu amigo lobo pelo fato de me ajudar na análise. Eu peço que compreendam. E se eu receber mais informações, eu atualizo. E aí você está acompanhando. Não. Eu ratifico, mas eu vi ele, virei no deserto. Tipo, eu vi ele, eu vou para o meu nome. Ele só saiu, eu ganho a roupa dele. E foi para o meu nome. Não, Rodrigo, não. Eu vou entrar aqui na boca. Ah, aqui está. Merda. A CIDADE NO BRASIL